No nosso mandato, nós fortaleceremos as licenciaturas em duas grandes vertentes. Em primeiro lugar, nós trabalharemos junto com a CAPES para fortalecer a CAPES, o Conselho Superior da CAPES, a Educação Básica. Foi o que eu fiz durante um ano e três meses do meu mandato como presidente do Fórum de Pró-Reitores. E tinha constantemente reuniões com o professor Nardi, que cuida da educação científica de todas as áreas do conhecimento da licenciatura no Brasil, e com a professora Clarilza, que cuida de toda a formação na área de educação e pedagogia. Então, fortalecer através de editais especificamente, como o PARFOR, como o edital do PIBID, para que nós tenhamos recursos alocados para as licenciaturas. Por outro lado, fortalecer o colégio de aplicação com novas formações, com ampliação de vagas, fortalecer o centro de educação e fortalecer a educação à distância, como já vem fazendo a universidade.